Hoje em dia tem que ser assim, eu acho que você ganha confiança, você ganha o respeito, você ganha os pais, os pais, os professores, né, enfim, os professores que é a extensão dos pais, né, tem que ter essa conversa, tem que ter esse diálogo, tem que ter essa amizade. Com certeza. Eu dei aula de teatro. Ah, então você já teve uma experiência. Eu dei aula de teatro pra adolescente, durante um tempinho assim, e eu tinha uma turma grande de adolescentes assim, e que a gente se dava super bem, cara. Ah, que bom, porque... A gente se dava super bem. Adolescente às vezes tem uma fase ali que é meio complicada. É, é. A famosa aborrecência, né, que a gente... Descobrindo mesmo. Eu cheguei e eles já, tipo, nossa, esse cara, pelo amor de Deus, ele vai... Mas aí eles viram que não é nada disso, era só a figura mesmo, né, de sisudo e tal, não sei o que, mas... É só a cara fechada ali, mas por aí a gente não derreta. É um doce de coco, é um doce de coco. Segundo dia, estamos subindo isso aí. Não, gente, pessoal... Calma, larga, larga. Vai lá pro lugar de vocês, fica ali, ó. Fica aqui. Mas agora, pensando como... Seu personagem ali, com essa visão de pai também, você acha que esse casamento, esse pedido de noivado foi muito... Ai, desesperado, ou é uma idade mesmo que... Do Jeff, eu acho que sim. Foi desesperado? É, que tem um... Né, a gente tem um ímpio do jovem, né, de querer viver, de querer sair de casa, de querer casar e ter a sua independência, né, e tem coisas que a gente tem que passar que é doloroso mesmo pra amadurecer e pra entender que não é. Sim, com certeza. Que tem o tempo das coisas. E o tempo das coisas não é a nossa urgência. Exato. Né? Principalmente ela ali na universidade, né, ela também estudando. É, é, tem toda a vida pela frente. Então, assim, foi bom, né? Então, o Jeff foi emocionado ali. Hoje eu faria essa cena diferente. Jura? Por quê? O que você mudaria ali? Ah, eu acho que eu... Eu acho que eu usaria de subtexto essa nossa conversa. É? É. É mesmo. Você tem essa coisa de olhar uma cena e pensar, putz, o que que eu fiz desse jeito, dessa entonação? Tenho, mas eu comecei a ser um pouco mais generoso comigo. Ah, sim. Entendeu? Porque eu... Antes eu me torturava demais. Hoje, eu já vejo com um pouco mais de sinceridade. Tentei ser um pouco mais sincero comigo. E eu lembro mais nas palavras da direção, da preparação, que falam... Eles me passaram isso, eu poderia ter usado essa chave, essa ferramenta nesse momento e eu não entendi. Sim, às vezes ali no momento ali de passar a cena, às vezes a gente acaba passando... É porque é tão rápido, né? Aí depois assistindo em casa, com mais calma, você fala, nossa, era isso. Mas você sempre foi autocrítico consigo mesmo, assim, de olhar algum trabalho e falar, cara... Sim. De enxergar depois e falar naquele momento, é bem o que a Aninha falou mesmo. Sim. É, de uma coisa de autocrítico. Porque eu falo por mim, assim, eu vejo trabalhos meus, assim, eu sou muito cara... Eu acho que eu tô ficando, mas eu tô indo, tentando ir pra um outro caminho. Esse caminho da generosidade, sabe? É. Porque senão você fica se punindo e aí não cresce também. Exato. Acho que a gente tem que ter um olhadão de... Se se punir demais é a mesma coisa de ficar acomodado demais. Sim. Entendeu? Porque eu acho que daí quando você se pune demais, você acaba começando a ter muito medo de fazer as coisas e muito medo de errar. É, exatamente. Muito medo de ser criticado por você mesmo, entendeu? Pela pessoa própria. Eu acho que é saudável a gente usar autocrítica, acho que como uma bengala pra evoluir, assim, né? Tipo, ah, olhar, tipo, ah, poderia ter mudado isso, mas como, não como uma punição, né? Mas como um gatilho pra tentar fazer melhor das outras vezes, né? Exatamente. E a novela é um ótimo exercício pra isso. Sim, que você vê o seu personagem construído, né? É a primeira novela que eu faço. Eu venho do audiovisual de outras coisas também. Já fez séries, sim. Séries, cinema. Mas essa... A novela que é uma outra bateria, essa coisa de... Esse exercício, né? De gravar muito, muito, todos os dias te coloca num... Sempre pronto, assim, te dá um tônus, né? Pras coisas, porque eu, particularmente, eu sou muito mais calmo. Você parece ser muito tranquilo. Muito mais... Eu vou muito mais tranquilo. E aí, muitas vezes, não é o que o trabalho pede, entendeu? Então, a novela já me coloca na montanha-russa o tempo todo. Eu tô sempre aqui, ó. E não desce. Não desce. Tá na beirada. E vai, mas não vai, mas não desce. Eu tô só... Eu tô... Eu tô só na beirada, mas não vai. É, eu tô só na beirada. Você considera um trabalho... E é bom isso. Dos mais desafiadores pra você, dentre todos que você fez aí, a Apoliana? Eu acho que dentro desse universo de novela, desse ritmo, né? Dessa urgência que a novela tem, é. Hum... É. Mudar muito, né? Realmente, com certeza. Mudar muito. É, muda muito. É, muda muito. Mudar muito, né? Mudar muito, né? Mudar muito, né? Mudar muito, né? Obrigado.